Jesus, abre-nos os olhos e os ouvidos. Seja bem-vindo, querido irmão ou querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje, nós iremos refletir o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejavam ouvir o que ouves, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje nós temos esta passagem do Evangelho de São Mateus, uma passagem curtinha, porém, um alerta e uma crítica que Jesus faz. Jesus diz, tanto para os discípulos, quanto para todos que acompanhavam Ele. Muitos desejaram ver o que vedes, ouvir o que ouves, e não puderam. Percebam, meus irmãos, primeiramente, a crítica. Jesus faz essa crítica para todos aqueles que têm a oportunidade, a possibilidade de contemplar os milagres que Deus realiza na nossa vida, e mesmo assim fecham o seu coração para as obras de Deus. Assim foi no tempo de Jesus. Jesus, a palavra viva, o Deus vivo no meio de todos aqueles, operando os milagres, e mesmo assim várias pessoas, contemplando com seus olhos, ouvindo com seus ouvidos a palavra de Deus, preferiram fechar o coração para a graça de Deus. Preferiram fechar-se a palavra de Deus. Esta é a crítica que Jesus faz para todas essas pessoas. Em vez de abrir o seu coração, de acolher a palavra da salvação, preferem se isolar. Preferem deixar a graça passar. E, meus irmãos, da mesma forma, todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ver as obras de Jesus e acolheram no seu coração, Jesus ainda faz este alerta. Poucos tiveram esta oportunidade de ver o que estás vendo, de ouvir o que estás ouvindo. É um alerta, meus irmãos, que Jesus fez para todo aquele povo o quão agraciado eles foram de ter vivido na época de Jesus. E nós, nós também podemos ver os milagres que Deus opera até hoje no meio de nós. Você já teve a oportunidade de contemplar algum milagre? De ver alguém recebendo alguma graça? Ou de você mesmo receber alguma graça? Aquele milagre que você tanto orou por Deus e Deus entregou nas suas mãos? Pois é, meus irmãos, que possamos nós estar com os ouvidos abertos, com o olho aberto, para ver, perceber, ouvir e mais do que isso, guardar em nosso coração todas as graças, todas as bênçãos que Deus nos proporciona todos os dias de nossa vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Abramos, meus irmãos, o coração ao Senhor. Amém. Amém.